e fala galera beleza estamos de volta segunda-feira oito e sete da manhã é o porquinho trabalhar eu velho vou fazer um videozinho agora diferente passou assim pela minha cabeça ideia louca né a gente sabe que passa vou fazer um vídeo diferente então vou lançar um assunto massa né velho não sei se é uma tag um assunto como é que pode ser tratado e falar não tá com ideia louca velho é porque ser motovlog né perguntei a mim mesmo isso vai agora todo mundo sabe que o intuito de ter criado o canal né foi pra mim saber sobre as minhas pilotagens e e tal galera falar alguns falavam que o piloto tava bem outros falavam que o piloto tava na loucura ele arriscava muito e aí eu acabei com o cordeiro ai som da porra desculpa com a segunda opção né realmente eu ando me arriscando bastante eu tenho até que parar com isso tem alguns vídeos aí até que comprova isso para vocês mas aí eu disse porra por que ser motovlogger eita milhão isso aí não tá ruim não viu tá péssimo por que ser motovlogger vamos lá minha opinião tá tem que discordar eu vou respeitar ser motovlogger galera é você ser um registrador de momentos eu penso assim por que registrador de momentos porque a todo momento que você tá nos seus percursos independente do que seja fazendo está trabalhando ou enfim você vai você tá filmando e através dessas filmagens você consegue captar muita coisa coisas ruins e coisas boas para falar a verdade acho que a gente acho que a gente capta mais coisas ruins do que coisas boas que a gente consegue captar é o que é uma viagem é uma ação né coisas ruins que a gente conta que a gente consegue captar pelo menos nós motovloggers é acidentes acidentes perseguições eu ainda não consegui não é filmar uma perseguição não mas graças a deus né a gente nunca teve oportunidade espero nunca ter é uma coisa tão assim né velho e porra enfim é corredores da avenida recife é loucura velho então ser motovlogger é isso tá por que ser motovlogger cara vai depender da sua ação vai depender do seu gostar vai depender do seu querer ser motovlogger é um registrador de momentos eu penso dessa forma se eu estiver enganado ou outras pessoas que são motovlogger também pensa diferente respeito né mas pra mim ser motovlogger é um registrador de momentos que é muito bacana isso porque você consegue é isso valeu dia muito bom muito legal fosse uma mulher dizer que não prestava né mas tem que ser uma porra de um velho desculpa aí até pela expressão que já tem um tempo do caralho na porra do volante e faz uma merda dessa não entendo não velho na moral mas aí voltando ao assunto é então ser motovlogger velho é trazer algo de bom pras pessoas é bater um papo legal passar dicas é uma escola né vamos dizer assim uma escola pra muitos que não tem conhecimento de automação com relação a prática né de motos e através de muitas dicas eu já particularmente já consegui fazer tanta coisa na minha moto através de dicas no youtube já na moral muitas dicas legais de verdade que eu já consegui encontrar no youtube fazendo na minha moto e deu certo e eu me senti muito satisfeito então automaticamente é uma escola velho é uma escola é algo que você traz de bom pras pessoas é um registrador de momentos ser motovlog é isso velho eu garanto garanto que todo aquele que começa a filmar ele se sente bem e olha que eu não tenho mania de estar vendo meus vídeos não tá não vou mentir pra vocês logo no começo eu tinha mas agora o tempo que eu perco pra falar bem a verdade o tempo que eu perco pra olhar os meus vídeos eu fico olhando os vídeos da galera que é que é motovlogger iiii iiii porcaria toda vez nessa subida é isso toda vez nessa subida aqui é isso chega a me dar raiva viiii então espero que tenha esclarecido aí algumas algumas dúvidas com relação a essa pergunta né essa tag sei lá que vai ser um tipo de filmagem agora que eu vou começar a fazer agora na minha nos meus vídeos né sempre vai ter uma pergunta e uma resposta pra aquela pergunta não dá pro lado de cá porque ficar do lado de dois caminhos não dá certo não porra é essa hein iiii foi batida eita ela é isso velho essa bróis aí sinistra do cara esse cara não não tem nenhuma vergonha pode chegar e parar essa porra e ajeitar mano então espero que tenha respondido aí a pergunta pra vocês é isso aí gostou do vídeo dá aquele like gostou do vídeo também deixa aí nos comentários abaixo que se esse quadro que estou pensando em fazer no canal funcionar a gente leva adiante também se a galera não gostar pelo menos valeu compartilha com seus amigos né pra ajudar na divulgação do canal deixa aquele like pra fortalecer e se inscreve no canal pra continuar acompanhando nossos vídeos valeu tamo junto e até o próximo vídeo fui tchau